Fala galerinha do YouTube, beleza? Juninho Celestino aqui para mais um vídeo no canal, certo rapaziada? Bom, antes de mais nada, quero estar mandando um salve aí ó, para o Jean Neves A gente vai mandar um salve, ele é lá de remanso, só não sei o estado que é, ele falou que é de remanso Mas tamo junto, satisfação total, quero mandar um salve para o Nico Dias Ele que é lá da Argentina, certo? Ele troca uma ideia, ele falando aqui, salve, salve, salvação aí e tal As vezes eu converso com ele, ele traduz lá para poder entender o que eu falo Mas satisfação total, tamo junto Mandar um salve para o Wesley Henrique de Minas Gerais e Uberaba, tamo junto, satisfação total, moleque Para o Rodrigo Alves, que é lá de Minas Gerais também, machado, sempre acompanha, está dando like, comentando, certo? Mandar um salve para o... deixa eu ver aqui Para o Leonardo Borges, que é lá de Floripa, tem um porsinha GL94, inspeção a ar Coloquei curte muito o canal, meu, satisfação de eu ser no canal, tamo junto aí, certo? É... e mandar um salve para o Vitor Labs Coloquei, pediu para mandar um salve aí Então, esses aí são a galerinha que é para mandar um salve, certo? É... vem cá filho Não, papai não quer não Então é o seguinte, a Ficafezinha está aqui, a gente tinha arrancado, a gente fez um vídeo para vocês aí Mostrando que a gente montou, que queimou a junta do cabeçote, certo? O Gui deu uma força para nós, até então ele está na filmagem para ajudar a gente Porque não é ideia daquela engenhoca que a mostra É... e a gente vai estar mostrando para vocês o Gui vai estar falando passo a passo aqui O que tem que fazer no carro e tal Porque eu estou aprendendo com ele, tá ligado? Ele que desmontou aqui, então eu estou aprendendo com ele Então vem com o vídeo, que é nóis Certo Aqui a parte do cabeçote Esse que foi o BO, né? Esse que ficou, que eu fiquei sem a picada Tava um picadinho aqui, ó Vou tentar com a marca de soldo aqui Ele deu uma soldada aqui Preencheu Preencheu Trocou as válvulas As válvulas vão dar um talento Já fez tudo, né? Para não ter BO mais Já, ficou tudo Trocou o vedador aqui O vedador de válvula Certo Filé Na gaiola aqui, deu um talentinho no comando No comando O fileiro Filézinho, pá O doido de bolso Só trocar o retentor Tá O tampo de válvula também, ó Dá uma boa, certinho Deu uma troca A junta Certo Os tuchos aqui, descarregou, ó Descarregados os tuchos, né? Aqui é trabalho Ele está até trabalhando, né? Quando ele está cheio, ele nem mexe assim, né? Não mexe Certo Aqui Tão de vela Tucho de óleo Certo E aqui tem duas juntas O que é duas juntas? Essa vem do kit Essa aqui ele comprou a parte Que é mais resistente, né? Certo Ela Ela Essa junta é do que? Junta de De aço De aço Ah, de aço Ela É por causa do turbo, né? Por isso que É, ela é mais resistente, né? Aguenta mais a pressão Aham Tem essa junta aqui do Essa junta aí nem precisa, né? Essa junta aí é do 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 Foi trocado também lá E aqui é o kitzinho que veio Mas tem muita coisa aqui Que não vai ser usada, galera Muita coisa aqui que não vai ser usada Esse é do Corsa Novo Esse é do Corsa Mais Antigo Esse é do Escapamento Esse é da Tampa de Válvula Corsa Mais Novo Mais Antiga Pode ver que tem a diferença Retentor Do Virabrequim E do Comando Esse aqui é a junta do TBI Junta da Tampa do Do Óleo Do Óleo Esse é do Redentor de Polante E esse foi o vedador que foi trocado Foi trocado lá O cara já trocou na retífica Já Nem pegou do kit Aí tem uns anelzinhos Uns anelzinhos de burro Com a racha Filé E ali o que que... Aqui também mostra aqui Vamos ver aqui Aqui galerinha Tem que dar um... E aqui galera Tem que dar um talentinho ainda O que que tem que fazer aqui Tem que passar uma lixa É como aqui Junta aqui Ele descasca Fica para dar um cabeçote Você tem que passar uma lixinha Dar um talentinho Deixar um flezinho Tirar o óleo aqui Sujeirinha Uma limpeza Jogar um desequipante E tal E aí a gente vai tentar aqui Trocar as peças Vamos começar a mexer Depois a gente mostra Pronto E é isso aí galerinha Segue aí Foi feita a limpeza Aqui agora O Gui fez a limpeza Deu uma lixada Ó ficou limpinho Outro naipe né Depois daqui O que que vai fazer agora Vou colocar o cabeçote aí Põe a gaiola E apertar aí E tem que apertar diferente né Tem um sistema para apertar né Você aperta em X né Um, dois, três Do meio Sempre do meio com as pontas Filé Então é isso aí Vamos seguir Então a juntinha tá aqui Bateu certinho Filé E agora Tá sendo a montagem aqui Do cabeçote Com o TBI Coletor de dimissão Colocando as porquinhas aqui Mais pra frente A gente vai ver se mudam Essas porquinhas Mas vamos montar assim Por enquanto Então aqui O Gui deu talento aqui Nos parafusos Colocou aqui na gasolina Pra dar uma limpada Ele pegou e já Aproveitou e já Limpou aqui o sistema Da onde que vai a rosca aqui né Teve que dar uma limpada Que senão é perigoso Espanar né Se não limpar Se não limpar Perigoso colocar Montar e espanar Tem gente que troca o parafuso Mas só que o parafuso tá bom Tem sujeiro também né É O certo é sempre limpar ali Ali e montar Aham Para apertar certinho também Sim E vamos montando Agora começa a montagem aí Brusca Porque É foda Não é fácil não Vamos ver como é que vai ser ali E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí É que deu trabalho Mas conseguiu né Tá montado Agora só falta ligar Olha como é que ficou A gente tá dando uma olhadinha certinho Pra ver se não ficou nada pra trás A gente completou água Deixa eu aberto aqui Porque a hora que ligar Vai dar uma baixada E é isso aí Vamos ver o que vai dar né Ver se a gente consegue ligar E ver o que é que Na hora de montar o ponto Que é um pouco foda né Então vamos ver o que vai dar Então vamos ver o que vai dar Acompanha nós galerinha Mano do céu Agora que você fala de ligar Eu tô até com medo Tá ligado Tô com medo de sei lá Quando você agora foi Põe o carro Mas eu vou ligar lá Mano do céu Mano do céu Mano do céu Vamos lá, vamos lá. Galerinha, já veio tão certo. Vamos ver, né? Vamos ver o que fica. Vamos fazer uma lentinha. Um pouco de cheiro a ver. Ainda está novos negócios, não é nem as outras. Seguinte, galerinha. Ficou filé, pelo jeito que a gente está vendo aqui. Foi isso daí que a gente fez. A gente mostrou pra vocês que foi feito, tudo o sistema. E quem quiser o vídeo dela andando, comenta aí embaixo. Quero ver o vídeo dela andando. E eu e a gente vai colocar a câmera lá dentro pra fazer um vídeo andando dela. Certo? E é isso aí, galerinha. E deu uma força aí. Ele que montou tudo, que eu não ia saber montar. E... E é isso aí, ó. Ficou filé. Vamos ver depois como é que vai... Vai estar o sisteminha dela andando, né? Será que dá pra ver o barulho aqui? Do barulho, dando um... Bom, galera, e finalmente é isso aí. A gente vai depois soltar o vídeo dela andando, se vocês quiserem. Se bater pelo menos uns 200 likes no vídeo, né, meu? Se bater uns 200 likes, a gente vai fazer um vídeo com ela andando. Que a gente não fez ainda, tá? Tudo depende de vocês. Então, carinho do like aí, 200 likes, bater no vídeo. Eu e a gente vai colocar a câmera lá dentro. E vai fazer um vídeo dela andando. Pra ver como é que ficou, redondido. Certo? Então é isso aí. Dê esse bike e é nóis.